As histórias da vila gaulesa de Asterix e Obelix foram criadas nos quadrinhos franceses, mas não demorou muito para ficarem conhecidas em boa parte do mundo. E uma série tão famosa não ficaria restrita apenas aos gibis. E Asterix ganhou vários desenhos, filmes e, é claro, videogames. E hoje falarei do primeiro jogo da série para o console 8-bits da SEGA. Eu sou o Mr. K e este é o Canal Club. Fique conosco e conheça melhor este jogo. Não deixe de curtir, compartilhar e, se ainda não é um inscrito, se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Por favor, colabore conosco. Dá muito trabalho fazer tudo isso e eu só peço sua inscrição e seu like. Se gosta de games traduzidos para o português, não deixe de conferir o blog Emerson Lendo Games. Este é um site repleto de jogos de muitas plataformas traduzidos para o nosso idioma. Este e outros parceiros na descrição. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Desenvolvido e publicado pela SEGA, chega no ano de 1991 como exclusivo do Master System, o jogo Asterix. Este é um título de plataforma 2D de rolagem lateral que pode ser jogado também em co-op. Como eu sempre faço, vamos ao enredo do jogo. O ano é 50 d.C. e o Império Romano está expandindo seu reino e dominação por todas as tegas conhecidas da época. Mas existe na Europa uma aldeia gaulesa que não se rende e faz todo o Império Romano passar vergonha por serem sempre devotados. Dessa maneira, buscando vingança, o Imperador César manda sequestrar o druida da aldeia responsável pela porção secreta que faz todos os guerreiros da aldeia ficarem praticamente indestrutíveis, o chamado Getaflex. Agora, cabe a Asterix e seu melhor amigo Obelix resgatarem Getafix das mãos do Imperador Romano. Embora a trama do jogo não seja nada inovadora, visto que a maioria dos jogos dos anos 80 e início dos anos 90 sempre tinham alguém raptado, esse aqui acertou muito, pois a história é muito fiel aos gibis e animações da série. Embora possa parecer simples, é extremamente condizente com o material original da série. Existem cutscenes boas e bem feitas do começo ao fim do jogo, explicando tudo sobre o mesmo. Isso é muito bom, pois ainda nessa época muitos jogos só vinham com seu engenho explicado nos manuais ou em revistas. Então, é muito bom ver que a SEGA caprichou muito nesse jogo. E olha que nem nos jogos do Sonic, que é um personagem original da SEGA, eles explicam tão bem a história e com cutscenes lindas e praticamente retiradas direto dos gibis e desenhos da série do Asterix. O jogo conta com gráficos extremamente lindos. O jogo é um deleite para os olhos. Tudo é vivo, bonito, vibrante e muito bem animado. Esse jogo é até mesmo mais bonito do que alguns jogos do Mega Drive, que era de 16 bits. E era o console mais poderoso da SEGA naquele momento. Realmente, ele parece muito com o jogo de Mega Drive ou Super Nintendo. As paletas de cores foram usadas de maneira primorosa. Os movimentos e animações dos personagens são perfeitas e tem um nível de detalhes muito melhor do que muitos de 16 bits da época. Podemos ver cabelos balançando, olhos piscando e muitos outros detalhes que não eram tão vistos em jogos de plataformas 8 bits como o NES e o próprio Mega Drive. E sem esquecer que todas essas animações são bem suaves e fluídas. Sem dúvidas, um dos jogos mais bonitos do console. E se for jogar em emuladores e suavizar e melhorar os gráficos, tudo fica ainda mais bonito. O jogo tem pouco mais de 20 fases apresentadas em 8 séries de estágios. Algo que era comum para a época. Outra coisa muito boa do jogo é que ele pode ser jogado por duas pessoas. Algo muito bacana e meio esquecido na geração atual de consoles. Os dois personagens são bem distintos. Asterix é mais baixinho e ágil, podendo usar porções vermelhas explosivas. Enquanto Obelix é alto, lento e muito forte, nem precisando usar explosivos para quebrar coisas. É um ponto positivo ver personagens em um mesmo jogo com jogabilidade tão diferente e aplicadas tão bem. Vale lembrar que, como eles têm características diferentes, as fases são diferentes para cada um. Para assim se ajustar melhor aos personagens. Isso porque você pode escolher a cada fase iniciar com qual irá jogar. Só no início é que não é essa possibilidade para que o jogador possa ver as diferenças deles e decidir com qual irá jogar. Eu sempre alternei entre um e outro a cada fase. E como eu disse que as fases têm mudanças conforme o personagem, isso aumenta o fator replay do jogo. Pois podemos jogar vendo as fases do Asterix, depois jogar de novo para ver as fases do Obelix e alternar mesclando os dois personagens na mesma campanha. Um grande diferencial da época. Por falar em personagens, também podemos controlar o animal de estimação deles, o cachorro Matrix. Ele só aparece nas fases bônus. Para jogar as fases bônus, é preciso coletar no mínimo 50 ossos. Essas fases bônus consistem em pular sobre as bolhas de sabão até elas explodirem. Cada cor de bolha exige um número diferente de saltos até explodir. Antes de iniciar a fase bônus, temos uma roleta que indica a dificuldade da fase. Além dos ossos, acumulamos pontos. A cada 10 mil, ganhamos uma nova vida. A trilha sonora é boa. Não é ótima, como a do primeiro Alex Kidd ou Sonic, mas são boas. Até porque, se você não tivesse a modificação para ouvir sons FM, no geral as músicas são bem fraquinhas no Master System. E esse é um bom exemplo que, mesmo com limitação de chip de som, dá para fazer coisas legais no Master. As fases não são lineares, fazendo com que você possa explorar subindo e descendo a tela. Isso não ocorre em todos os lugares da fase. Entretanto, em todas as fases, podemos explorar novos lugares. Alguns deles são necessários para chegarmos ao fim das fases. É muito bom essa exploração. O ruim é que, sempre que subimos ou descemos uma tela, o jogo para para poder carregar. Isso pode atrapalhar nosso salto, o embate com inimigos e é uma enorme quebra de ritmo do jogo. Não chega a atrapalhar de jogar, mas incomoda mais do que deveria. É rápido, porém atrapalha. É rápido, porém incomoda. E por falar em atrapalhar, aqui há mais uma coisa que nunca gostei nos jogos. O chamado respawn de inimigos. Você o destrói e se voltar ou passar um pouco a tela, lá está ele de novo. Acho isso injusto, mas aqui não passamos tanta raiva mesmo com essa mecânica. Eu não gosto, porém aqui ela não chega a incomodar. A jogabilidade como um todo é ótima. Mesmo assim, há algumas coisas realmente chatas, como as plataformas móveis. Elas são injustas e se perdermos a maioria, não volta e temos de saltar para a morte ou esperar o tempo acabar para podermos, com uma vida perdida, tentar passar mais uma vez. Uma das piores vezes é tentar. Eu disse tentar controlar uma plataforma que flutua entre espinhos enormes. Também há uma fase com várias portas a se escolher. E se escolher a errada, pode voltar toda a fase de novo. Sem esquecer que nos últimos estágios existem vasos que podem devorar nossa cabeça. E não há diferença deles para o vaso com itens e as chaves para abrirmos as portas no fim das fases. Poxa, até o quase totalmente injusto Mario The Lost Levels, a gente tem como diferenciar um cogumelo normal de um cogumelo venenoso. Mesmo assim, não chega a ser algo frustrante, pois o jogo no geral, e diferente da maioria, é bem justo e quer uma dificuldade bem equilibrada. De maneira que nem os novatos, nem os mais profissionais, terão de o que reclamar. Até porque, mesmo tendo game over, os continues são infinitos, o que é bem justo e ajudava demais os jogadores. Visto que praticamente nenhum jogo tinha a opção de salvamento como hoje em dia. Este foi o primeiro jogo do Asterix que joguei na minha vida e acho que foi o primeiro de muitos também. Principalmente aqui no Brasil. Esse jogo é o quinto jogo da franquia, que começou ainda lá no primeiro Atari. Porém, conheci todos os antecessores desse e acho todos ruins. Então esse jogo é ótimo para ser o ponto de entrada para novos jogadores para a franquia. Visto que é o primeiro que realmente vale a pena. Esse jogo só foi lançado na Europa e América Latina e no Brasil pela Tectoy. Pois a franquia não é tão famosa no Japão e América Anglo-Saxônica. Entendo, mas achei um desperdício da SEGA não lançar em todo lugar, pois esse jogo é muito bom e poderia trazer uma nova leva de fãs à série, fazendo a franquia ficar mais famosa e a SEGA que pagou para ter os direitos para licenciar o jogo vender mais. Embora devo salientar que nos Estados Unidos e Japão as vendas do console Master System nunca foram muito boas, o que era bem diferente da América Latina e Europa. Uma versão beta do jogo saiu em fotos, em revistas e acabou caindo na mão de alguns jogadores. Essa versão se chamaria Asterix no Egito. As fases eram diferentes, com outros elementos, mas o jogo foi alterado e saiu apenas com o nome Asterix. Embora que tenhamos algumas fases no Egito, o jogo não tem esse foco. Por ser um jogo com direitos licenciado, nunca ganhou novos portes para plataformas mais modernas, como outros títulos do Master System. Uma pena, este jogo é uma pérola do console e deveria ser mais reconhecido. Ao menos não será esquecido por este canal. Minha nota para este jogo é 9. Se você assistiu até aqui, por favor, curta o vídeo, compartilhe. E se não for um inscrito, por favor, se inscreva. É de graça e assim você nos ajuda muito. Aceita também nossos outros vídeos. Temos reviews, cinema e muita coisa sobre videogames. Comenta aí pra gente se já jogou este game e se faltou falar mais alguma coisa. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Canal Clã, preservando a memória gamer.